Olha, você tá querendo se qualificar? Presta atenção, meu amigo, minha amiga, quer aprender aí uma nova profissão? O Senac vai fazer na semana que vem uma série de aulas de gastronomia com chefes renomados. E sabe o que é que é melhor? Você não paga nada! Presta atenção que o Neto Mota vai contar pra gente como é que você vai poder participar dessa ação, não é exatamente pra dar uma investida, de repente mudar de carreira, ganhar um dinheirinho extra, hein Neto Mota? Me conte. Olha Edson Moura, você acha mesmo que eu ia perder a oportunidade de começar esse Vivo aqui sem ser perto dos fornos do Senac, de jeito nenhum, até porque eu acabei de colocar minha especialidade da cozinha, que é pão aos quatro queijos aqui em um dos fornos e vamos aguardar pra ver se vai ter pão pro pessoal de Cidade Alerta. Saí daqui pra dar uma olhadinha também na louçaria, no setor que guarda as louças, já verifiquei que tá tudo limpo e organizado por aqui, até porque tem um restaurante aí, ó, prontinho pra receber as nossas especialidades. Além do pão, você sabe também que eu gosto muito de fazer sopa e enfim, já tá bom, chega de mentira porque a minha mãe já deve tá em casa. Meu Deus do céu, o que é que acontece? Infelizmente eu não manjo em nada na cozinha e não é bom falar isso e só tô falando pra encorajar quem tá aí em casa pra vir aqui fazer a inscrição de curso gratuito de gastronomia que tá acontecendo aqui no Senac. Inclusive eu tô até pensando, Edson Moura, a Tina, por céu, que tá aqui do meu lado, que é gerente de gastronomia e turismo do Senac, vai nos explicar. Boa noite, Tina. Como é que as pessoas que assim como eu estão em casa pensando, meu Deus do céu, um dia eu aprendo alguma coisa na vida, na cozinha, podem fazer pra se inscrever no curso e quais são eles? Bom, boa noite a todos os espectadores da TV Pajussara. É muito fácil. Primeiro a gente tem um portfólio enorme que vai desde os cursos de gestão, passando pela confeitaria, cozinha quente, cozinha fria. Basta acessar o site al.senac.br na aba de cursos. Mas se também tem alguma dúvida, basta ligar pro 0800 082 2005 e também através do WhatsApp 993026120. A gente tira todas as suas dúvidas. Vai ter uma semana de intensivão com especialistas, é? Nos conta. Exato. A gente vai ter a semana de gastronomia Senac com chefes ilustres, a exemplo de Polly Guzmão, Priscila Brandão, Serginho Juca e Cláudia Reis. São oficinas que vão ser ministradas aqui no novo centro de gastronomia Senac, no nosso auditório. São cursos com duas horas de duração e com vagas limitadas, acatando todos os protocolos de distanciamento e segurança sanitária que o Senac está adotando. Tina, e com laboratórios novos, equipamentos novos também pra receber essas turmas, né? Exato. A gente tá inaugurando essa semana um prédio exclusivamente para a gastronomia, pra atender todos que têm interesse em ingressar na área. Inclusive você que não manja nada de cozinha. Então eu tenho certeza que você vai ser nosso aluno em breve. Olha, também tô pensando, viu Tina? Edson Moura, o que é que você acha? Eu tô aqui vendo qual curso que eu vou fazer aqui no Senac. Volto pra você. Pois é, Neto. Só não vale fazer o curso de comer, porque esse daí não conta não. Não tem nem esse curso no Senac, mas tem muitos cursos interessantes. E o legal é isso, né? É oportunidade. De repente você pode descobrir um dom aí, né? A pessoa faz esse curso experimental, que é de graça, essas imersões que vão ter na semana que vem. E aí, de repente, descobre aí um talento na cozinha. Como é que faz pra se inscrever, Neto? Vamos lá, repetindo. Tem o WhatsApp, né? Que o Senac disponibiliza pra quem tá interessado no curso Se Inscrever. O WhatsApp é o 993026120. Tem também os canais do 0800 082 2005 e também o al.senac.br. Tem atendimento presencial em algumas das sedes aqui? Sim, sim. Na nossa sede, Poço, né? Carlos Milito, o atendimento presencial pra aqueles que querem fazer a inscrição no local. Muito obrigado. O mercado de trabalho tá esperando profissional qualificado. Então, a oportunidade tá aí, é de graça e vem também, porque até eu tô pensando. Moura, volto pra você. Tá aí? Obrigado.